Lindo 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 Erro 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 Mobília 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Truque 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 Cancelar 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 Poder 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 Hospedeiro Hospedeiro Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Folha 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 Lindo Lindo É Lindo Dindo N cứu Cancelar Garibisc滿 Truque. Cancelar. Cancelar. Poder. Poder. Hospedeiro. Hospedeiro. Em linha Rita. Em linha Rita. Folha. Folha. Respiração. 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 Morango. 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 Imagina. 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 Entirrar. 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 Vários. 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 Guerra. 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 Rombar 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 Criu 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 Maravilha 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 Graduado 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 Respiração Respiração Morango Morango Imagina Imagina Enterrar Enterrar Vários Vários Guerra 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 Rombar 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 Criu 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 Maravilha 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 Graduado 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 Governo Comissar Departamento Começar eu. Começar 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 Operar 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 Enganar 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 Groceiro 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 Sai 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 Reduzir 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 DOR 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 INSETO 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 CULPA 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 DEPARTAMENTO 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 COMEÇAR 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 OPERAR 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 ENGANAR ENGANAR Grosseiro Grosseiro Sem Sem Reduzir Reduzir Dor Inseto Inseto Culpa Culpa Departamento Departamento Transmissão 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 Hábito 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 Cintura 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 Ainda 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 Peso 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 Excavação 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 Exercício 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 Perceber 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 confundir 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 querida 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 transmissão transmissão hábito hábito cintura cintura ainda ainda peso peso escavação escavação exercício 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 perceber 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 confundir 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 querida querida maçante 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 Crescer 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Comércio 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 Rocha 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 Cidadão 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 Escravo 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 Ladra-o 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 Produzir 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 Orgulhoso 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 Maçante Maçante Crescer Crescer Em vez Em vez Comércio Comércio Rocha Rocha Cidadão Cidadão Escravo 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 Ladra-o Ladra-o Produzir 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 Orgulhoso 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 Efeito 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 Relação 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 Prémio 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 Obedecer 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 Vós 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 Atrás 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 Droga 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 Pouco 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 Milhares 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 Dúzia 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 Efeito Efeito Relação 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 Prémio Prémio Obedecer Obedecer Voz Voz Atrás Atrás Droga Droga Pouco Melhor Melhor Dúzia Acidente 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 Senior 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 Estúpido 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 Loco 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 Netureza Nature Natureza 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 de várias de várias de várias de várias semeante 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 espero 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 pôle 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 funcionários 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 Sr. Sr. Estúpido. Estúpido. Louco. Louco. Natureza. Natureza. De várias. De várias. Semente. Semente. Espero. Espero. Polo. Polo. Funcionários. Funcionários. Proteger. 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 Depressivo. 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 Depressivo Física 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 Importante 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 Semente 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 Aluno 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 Retorna 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 Trabalhos 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 Araia 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 Ferramenta 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 Depressivo Depressivo Física Física Importante Importante Semente Aluno Aluno Retorna Retorna Trabalhos Trabalhos Areia Areia Ferramenta Ferramenta Tempo 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 Capaz 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 Ataque 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 Resultado 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 Armã 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 Júnior 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 Solgad 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 PICANTES JOALHERIA 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 MILITARES 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 TEMPLE TEMPLE CAPAZ CAPAZ ATAQUE ATAQUE RESULTADO RESULTADO ARMA 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 JUNIOR JUNIOR SOLDADE SOLDADE PICANTES 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 JOALHERIA 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 MILITARES MILITARES INFERNO 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 LOCAL 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 EN LOCAL EN Em Em Talento 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 Preguiçoso 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 Concurso 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 Rota 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 Inferno Inferno Através Através Local Local Culpado Culpado Lá Lá Em 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 Talento Talento Preguiçoso 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 Concurso Concurso Rota Rota Adulto 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 Vaso 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 Cego Segui 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 União 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 Comparser 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 E fronteira E fronteira E fronteira A fronteira Deslizar 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 Solteiro 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 Rico 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 Examinar 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 Adulto Adulto Vaso Vaso Cego Cego União 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 Comparecer Comparecer A fronteira Deslizar Deslizar Solteiro 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 Rico 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 Examinar 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 Muito Muito muito, 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 Anunciar, 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 Salário, 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 Grau, 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 Salário, Ganho 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 Rezão 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 Experimentares 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 Planeta 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 Raiz 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 Debaixo 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 Muito Muito Anunciar Anunciar Salário Salário Grau Grau Ganho Ganho Razão Razão Experimentar Experimentar Planeta Planeta Raiz Raiz Debaixo Debaixo Ativo 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 Vantagem 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 Conduzir 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 Todo 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 Mente 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 Que vale A pena Que vale A pena Que vale A pena Que vale A pena Sombra 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 Tretar 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 Pousada Pousada. 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 Acima. 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 Ativo. Ativo. Vantagem. Vantagem. Conduzir. Conduzir. Todo. Todo. Mente. Mente. Que vale a pena? Que vale a pena? Sombra. Sombra. Tratar. Tratar. Pousada. Pousada. Acima. Acima. Péle. 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 Cibonete. 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 Sentir. 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 Diário. 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 Perfeito. 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 Falhou. 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 Falco. 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 filme Preders 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 Nenhum Nenhum Péle Péle Cibonete Cibonete Sentir Sentir Diário Diário Perfeito 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 Preders Preders Silêncio 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 silencio dentro conversação 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 Junte-se 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 Aplique 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 Curioso 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Grande 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 Propósito 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Silêncio Silêncio Dentro 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 Conversação Conversação Junte-se Junte-se Aplique 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 Curioso Curioso Em Lobro Em Lobro Grande 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 Propósito 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Agulha 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 Sair Seir 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 Subir 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 Tempestade 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 Objetivo 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 Vivo, brigo, 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 queimar, queimar, queimar. Queimar, facto, 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 falta, falta, falta. Temperatura, 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 agulha. Agulha, sair, sair, subir, subir. Tempestade, tempestade. Objetivo, objetivo. Perigo, brigo, brigo, queimar, queimar, queimar. Facto, facto, facto. Falta, falta. Temperatura, temperatura. Juiz. 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 Documento. 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 Aldeia 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 De fato De fato De fato Manga 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 Piloto 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 Pressione 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 Juiz Documento Documento Aldeia Aldeia De fato De fato Manga 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 Piloto Piloto Pressione Pressione Trimestre Trimestre Personagem Personagem Com Com Salve 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 Remédio Remédio Costumeiro Costumeiro Clima 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 Pot 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 Eceita 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 Grosso 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 Valor 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 bocejar 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 salve remédio remédio célula célula costoneiro costoneiro clima clima pote pote aceita aceita grosso grosso valor valor bocejar bocejar oceano 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 liberdade 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 ninho 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 elementar empresa 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 corredor 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 Tosse Romântico 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 Maneira 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 Superfície 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 Oceano Oceano Liberdade Liberdade Ninho Elementar Elementar Empresa Empresa Corredor Corredor Tosse Tosse Romântico Romântico Maneira Maneira Superfície 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 Machucar 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 Exército 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 Aparecer 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 Vela 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 Certo 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 Senhor 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 Comunidade 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 Dividir 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 Respeito 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 Machucar Machucar Exército Exército Propriedade Propriedade Aparecer Aparecer Vela 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 Certo 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 Senhor Senhor Comunidade 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 Dividir 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 Respeito 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 Vizinho 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 Repítulo 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 Fio 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 Estranho 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 Batida 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 Fundo 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 Estômago 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 Abvençou 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quiluroso 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 Vizinho, vizinho. Capítulo, capítulo. Fio, fio. Estranho, estranho. Batida, batida. Fundo, fundo. Estômago, estômago. Abençoe. Abençoe. Quadro, armação. Quadro, armação. Quiloroso. Quiloroso. Bate-papo. 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 Imposto. 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 Região. 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 Partida. 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 Inteligente. 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 Março. 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 Cruz. 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 Difundido. 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 Difundido Provista 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 Lacuna 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 Bate-papo Bate-papo Imposto Imposto Região Partida Partida Inteligente Inteligente Março Março Cru Cru Difundido Difundido Provista Provista Lacuna Lacuna Classificação 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 Relaxar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Diminuir 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 Resposta 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 Excelente 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 Divo Divo Devo Devo Solto 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 Preparar 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 Amizade 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 Classificação Classificação Relaxar Relaxar Além disso Além disso Além disso Além disso Diminuir 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 Resposta Resposta Excelente 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 Preparar. Amizade. Amizade. Trilho. 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 Impressionar. Impressionar. Significar. 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 Significar Ordem 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 Fluxo Fluxo Especial 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 Trabalho 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 A principal A principal A principal A principal Possível 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 Equilibrar 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 Trilho 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 Impressionar Impressionar Significar Significar Ordem 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 Fluxo Fluxo Especial Especial Trabalho 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 A principal A principal Possível Possível Equilibrar 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 Pó 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sociedade 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 Nação 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 Vermelho 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 Diligente 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 Dobra 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 Pekotz 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 Registro 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 Conectage 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 Pó Pó Duas vezes Duas vezes Sociedade Sociedade Nação Nação Vermelho Vermelho Diligente Diligente Dobra Dobra Pacote Pacote Registro Registro Conectage Conectage Golpe 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 Palácio 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 Explicar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Complicado 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 Marinha 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 Dificilmente 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 doença 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 derrotam 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 marca 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 golpe golpe palácio explicar explicar o suficiente o suficiente complicado complicado marinha marinha dificilmente dificilmente doença doença derrotam derrotam marca marca lidar 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 exceto unha informar sofrã 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 vista 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 tampa 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 pausinho 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 discutir 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 ninguem 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 sete unha 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 informar 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 sofrã 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 lista 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 tampa 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 man ninguem ninguem ENTRADA CONVIDADO 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 SENTINDO-MA 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 CEREBRO 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 IMPORTAM 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 EDUCAR 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 TAREFA 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 CASAMENTO-MA 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 MÉDIA 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 ENTRADA 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 CONVIDADO 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 SENTIM-MA 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 CEREBRO 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 Ssized IMPORTAM 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 II IMPORTAM IMPORTAM masturb cousins IMPORTAM Educar. Tarefa. Tarefa. Bastante. Bastante. Casamento. Casamento. Comédia. Comédia. Electricum. 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 Real. 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 Desapontado. 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 Multiplicar. 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 Parece. Peres. 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 Pol. 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 Repar. Reparar. 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 Recioso. 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 Nunca. 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 Movimento. 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 elétrico elétrico real real desapontado desapontado multiplicar multiplicar parece parece pol pol reparar reparar receoso receoso nunca nunca movimento movimento riqueza 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 consertar 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 nomear 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 comunicar 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 adormecido 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 quando 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 Prática, 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 Adicionar, 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 Emprestar, 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 Levantar, 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 Riqueza, Riqueza, Consertar, Consertar, Nomear, Nomear, Comunicar, Comunicar, Adormecido, Adormecido, Quando, 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 Prática, Prática, Adicionar, Adicionar, Emprestar, Emprestar, Levantar, Levantar, Nível, 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 Amilidade, 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 Relativo, 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 Sentido, 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 Evitar 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 Sólido 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 Elogio 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 Troca 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 Arya 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 Educavo Educavo Educado Educado Nível Nível Habilidade Habilidade Relativo Relativo Sentido Sentido Evitar 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 Sólido 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 Elogio 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 Troca 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 Arya 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 Educado 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 Talvez 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 Faculdade 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 Taxa Táxa Taxa Urron 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 Aposta 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 Amplo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Montanha 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 Multidão 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 Alvorcer 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 Talvez 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 Faculdade Faculdade Taxa Taxa Horror Horror Aposta Aposta Amplo Amplo Lidar com Lidar com Montanha Montanha Multidão Multidão Alvorcer 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 Calor 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 Quadra 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 Solitário 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 Confortável 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 Onze 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 Embruso 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 Arco 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 Líquido 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 Feliz 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 Futuro 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 Calor Calor Quadra Quadra Solitário Solitário Confortável Confortável Onde Embrulho Embrulho Arco Arco Líquido Líquido Feliz Feliz A futuro A futuro Desafio 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 Secum 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Tribunal 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 Servir 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 Prazo 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 Inimigo 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 Mordida 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 Despertar 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 Batalha 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 Desafio Desafio Século Século Que diz respeito Que diz respeito Tribunal Tribunal Servir Servir Prazo Prazo Inimigo 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 Mordida Mordida Despertar 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 Batalha 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 Suceder 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 Até 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 Nós 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 Antigo 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 Espaço 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 Morto 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 Vliberar 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 Ilha 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 Balanço 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 Suceder Suceder Até Até Nós Nós Antigo Antigo Espaço Espaço Morto Morto Librar Librar Ilha Ilha Ambrontar 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 Balanço Balanço Carregar 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 Rápido 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 Faz 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 Legal 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 Pista 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 Fundição 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 Desenvolve Desenvolve Cansado Cansado Masculino Segue 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 Carregar Carregar Rápido Rápido Faz Faz Legal Legal Lista 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 Fundição Fundição Desenvolve 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 Cansado Cansado Masculino Masculino Segue 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 Dúvida 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 Pedir Amostado Pedir Amostado Pedir Amostado Pedir Amostado Honesto 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 Justa 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 Prejuízo 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 Mastigás 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 Contato 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 Poema 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 Deserto 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 Costa 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 Dúvida Dúvida Pedir 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 Impostado Pedir Amor Pedir Empostado Pedir Amor Justo honesto, justa, justa, prejuízo, prejuízo, mastigás, mastigás. Contato, contato, poema, poema, deserto, deserto, costa, costa, pertencer, 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 pertencer. Escriturário, escriturário, escriturário. Personalizadas, personalizadas, personalizadas. Gramática, 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 gramática. Acordado, acordado, acordado. Tender, tendir, tendir, tendir. Língua, língua, língua. Anjo, 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 anjo. Trovão, 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 trovão. Pertencer, pertencer, escriturário. Escriturário, escriturário. Gramática, gramática. Acordado, acordado. Tender, tendir. Agressos, igual. Igual, igual. Língua, língua. Anjo, anjo. Trovão Trovão Descobrir 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 Ferver 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 Lançar 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 Apertar 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 Conjunto 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 Ansioso 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 Desajo Desajo Desejo 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 Animado 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 Perdoar 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 Farinha 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 Descobrir Descobrir Ferver Ferver Lançar Lançar Apertar Apertar Conjunto Conjunto Ansioso Ansioso Desenso 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 Animado Animado Perdoar Perdoar Farinha Farinha Médio 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 Castelo 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 Providenciar 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 Escalar 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 Redação 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 Conquistar 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 Possivelmente 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 Tesouro 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 Enquanto 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 Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Médio 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 Castelo Castelo Providenciar 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 Escalar 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 Redação Redação Conquistar 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 Enquanto Milhão Milhão Competir 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 Proveja 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 Travesseiro 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 Esforço 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 Amostra 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 Médicum 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 Coragem 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 Cruz 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 Apesar 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 Limora 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 Competir Competir Proveja Proveja Travesseiro Travesseiro Esforço Esforço Amostra Amostra Médico Médico Coragem Coragem Cruz Cruz Apesar 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 Demora Demora Recuperar 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 Especialmente Compartilhar Solgave 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 Surpresa 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 Visão 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 Viagem 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 Experiência 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 Abaixo 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 Lavanderia 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 Recuperar Recuperar Especialmente Especialmente Compartilhar Compartilhar Salgado Salgado Surpresa Surpresa Visão Visão Viagem Viagem Experiência Experiência Abaixo Abaixo Lavanderia Lavanderia Concha 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 Gritares 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 Carteira 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 Cebola 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 Desenho Desenho animado 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 Diferente 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 Guia 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 Jornal 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 Caridade 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 Expressar 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 Concha Concha Gritar Gritar Carteira Carteira Cebola Cebola Desenho animado Desenho animado Diferente Diferente Guia Guia Jornal Jornal Caridade Caridade Expressar Expressar Ou 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 Com Um Ouro Com Um Ouro Com Um Ouro Com Um Ouro Rincar 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 Preço 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 Campanha 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 Vista 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 Necessário 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 Plama 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 Arrumado 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 OU OU Com um ouro Com um ouro Rilçar Rilçar Preço Campanha Campanha Vista Vista Necessário 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 Dobrar Dobrar Lama Plama Arrumado Arrumado Gesto 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 Chão 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 Vásico 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 Repolho. 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 Entre. 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 Consultório. 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 Companheiro. Companheiro. Companheiro Companheiro Dívida 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 Honra 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 Gesto Gesto Chão Chão Básico Básico Colina Colina Repolho Repolho Entre Entre Consultório Consultório Companheiro 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 Dívida 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 Honra 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Campo 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 Comprimido 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Adolescente 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 Interesse 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 Solo 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 Tecnologia 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 Aceitar 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 Adolescente 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 Campo Comprimido Comprimido Em voz alta Em voz alta Adolescente Adolescente Interesse Interesse Solo Solo Tecnologia Tecnologia Aceitar Aceitar Admitem Admitem História 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 Juveiro 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 Verdade 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 Asa 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 Lógico 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 Aviante 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 Em Outro Lugar 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 Altura 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 Já 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente História História Cheveiro Cheveiro Verdade Verdade Asa Asa Lógico Lógico Adiante Adiante Em outro lugar Em outro lugar Altura Altura Já 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Capitão 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 Acho, 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 remover, 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 remover. Alarme, 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 exemplo, exemplo, exemplo. Complexo, complexo, complexo. Complexo, trigo, trigo, trigo. Luta, luta, luta. Decidir. 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 Capitão. Capitão. Menor. Menor. Acho. Acho. Remover. Remover. Alarme. Alarme. Exemplo. Exemplo. Complexo. 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 Trigo. Trigo. Luta. Luta. Decidir. 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 Promessa. 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 ansioso maconha maconha seu 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 torção 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno escopo 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 lixo 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 plano ângulo 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 ansioso ansioso maconha maconha céu céu torção torção muito pequeno muito pequeno escopo escopo lixo lixo plano plano ângulo ângulo universidade 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 gigante 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 Tiro 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 Brilho 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 Lei 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 Salto 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 Forma 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 Forno 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 Confiar Confiar Em Confiar Confiar Em Confiar Em Tímido 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 Universidade Universidade Gigante Gigante Tiro 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 Brilho 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 Lei Lei Salto 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 Forma 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 Forno 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 Tímido Tímido Ferro 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 Rabo 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 A A A A A A Crepinteiro 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 Reclamar 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 Juventuse 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 Momento 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 Estrutura 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 Alma 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 Início 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 Ferro Ferro Rabo Rabo A A Crepinteiro Crepinteiro Reclamar Reclamar Juventuse 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 Momento Momento Estrutura 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 Corrigir 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 Névoa 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 Falso 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 Peça 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 Continuar 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 Cultura 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 Público 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 Frase 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 Difícil 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 Repetir 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 Corrigir 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 Falso 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 Feça Peça Continuar Continuar Cultura Cultura Público Público Frase Frase Difícil Difícil Repetir Repetir Aventura 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 Surdo 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 Uniform 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 Cusseu 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Problema 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 padronizar 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 charme 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 solta 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 tal 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 aventura aventura surdo surdo uniforme coção 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 em vez de em vez de problema 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 padronizar 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 charme charme solta 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 solta